Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Renata Galvão The Up, é um prazer ter você aqui. Hoje nós vamos falar sobre o amor, o amor entre casais, o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia fala para nós sobre isso. Oi gente, que bom ter você aqui mais uma vez no meu canal, Renata Galvão The Up. Olha só, temos muitas coisas bacanas por aqui, mas hoje esse vídeo é especial porque junho é o mês do dia dos namorados e os casais que já são casados, que estão noivos, que estão namorando, que vão se conhecer, precisam entender tudo, tudo aquilo que a Bíblia fala sobre o amor, sobre o casamento. Nós sabemos que a instituição família foi criada por Deus e ela começa a partir da união entre um homem e uma mulher. Eu vou citar aqui alguns versículos, não são todos, mas são aqueles principais, aqueles mais bonitos, mais lindos, que vão explicar pra gente um pouco qual é o desejo de Deus para o relacionamento, para a vida dos casais, para a vida dos amantes. Sempre no final do nosso vídeo você encontra alguns versículos, esses versículos citados aqui de forma sistematizada para que você possa curtir, para que você possa guardar, copiar, mandar para alguém, ler, meditar, colocar em algum lugar na sua casa. Esses versos não são palavras minhas, da Renata, são parte da Bíblia, da Palavra de Deus, um livro que é um best-seller lido por muitas pessoas. Então, é um guia prático sobre todos os assuntos e hoje, em especial, nós vamos falar sobre os casais. Então, vamos lá? Bom, o amor entre um casal é algo extremamente lindo e é uma escolha. Quando você se relaciona com uma pessoa e escolhe ficar com ela por muito tempo, você todos os dias escolhe amar essa pessoa. Os casamentos, as festas de casamentos, as cerimônias, elas servem exatamente pra isso, pra contar pra todo mundo, pra fazer um ato público de que você, a partir daquele momento, tem uma aliança com aquela pessoa. O último casamento badalado do ano foi o casamento da Sachi, do João Figueiredo. E o casamento deles não foi, assim, uma festa com milhões de convidados, com muito bolo, muito docinho, muito... Não tinha nada disso. Foi uma cerimônia muito simples, na beira da praia, com amigos mais íntimos, revelando que o que importa nesse dia é o amor. As pessoas mais importantes e o ato público. O ato público, ele faz com que você tenha compromisso com aquela pessoa. E esse ato, não foi só diante daquelas pessoas, mas o ato que eles fizeram pra Deus, se tornou público ali naquele dia. Então, as cerimônias, as festas de casamentos, elas são legais, elas são importantes pra revelar quem você tá amando, com quem você quer passar o resto da sua vida. E olha só, Jesus fez o seu primeiro milagre numa festa de casamento, mostrando pra gente como ele gosta que isso aconteça. Não estou falando de festas mirabolantes, mas eu estou falando de você se reunir, de você celebrar, de você comemorar, de alguma forma, de você tornar público que você tenha uma aliança com essa outra pessoa. Então, vamos lá aos versículos? Então, o Senhor Deus declarou, Não é bom que o homem esteja só. Farei pra ele alguém que o auxilie e corresponda. Esse versículo é um dos primeiros versículos que começa falando sobre casais, sobre relacionamento. Deus falando que faria uma companheira pra Adão, porque não era bom que Adão ficasse só, ou seja, não é legal as pessoas ficarem sozinhas. O próprio Deus nos fez, homem e mulher, para nos relacioná-los. Então, é desejo de Deus que você encontre um parceiro, que você encontre uma parceira, e juntos vocês constituem uma família, uma história bonita. Um outro versículo. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, e levou até ele, e o homem falou, Essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem ela foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esse versículo, ele é muito citado nos juramentos, nos casamentos, dos atos públicos, porque foi algo que Adão disse quando ele viu, né, o que Deus tinha feito, o presente que Deus tinha entregado pra ele. É um versículo muito bacana mesmo, que fala sobre aliança, que fala sobre voto mesmo, né, de que, poxa, essa vai ficar comigo até o fim, é dela que eu quero, dessa mulher que eu tô falando. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rincor. O amor não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nesse versículo se fala sobre o amor em geral, mas no caso aqui, nós estamos falando sobre o amor entre casais. Então, entre casais, tem que haver paciência, tem que haver bondade, não invejar a conquista do outro, não se vangloriar em relação ao outro, não se orgulhar, não maltratar, não procurar os seus interesses. Ou seja, se você parar pra refletir nesse verso aqui, ele tá falando que o amor, ele tem que servir. O amor é fazer o outro feliz, o amor é quando você se doa pelo outro. Porque todas essas características que tá falando que no amor não existe, é porque você se entregou, porque você se deu. O amor não se alegra com a injustiça, o amor se alegra com a verdade, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, a escolha do amar, ela é diária. Porque vai ter dia que você não vai estar bem. Vai ter dia que aquela pessoa que você disse lá, não tá que você amava pra sempre, vai te irritar. E vai fazer coisas que você, ah, não suportaria. Então, você precisa escolher amar todos os dias. Todos os dias escolher sofrer por essa pessoa, todos os dias escolher suportar, todos os dias escolher andar mais uma milha. É um exercício diário. Um outro versículo é, Gente, nós sabemos que o casal, a família, o homem e a mulher, eles trazem um símbolo muito importante, né? Que é de Cristo e a igreja. A mulher representa a igreja e o homem, o marido, o esposo, representa Jesus. Jesus que se casou com a igreja. Jesus que está unido com a igreja. Jesus que morre pela igreja. É assim que os manetes precisam ser, por suas esposas, por suas esposas. Aqui está falando, Eles devem amar a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem se ama, se cuida, né? Quem se ama, não deixa o pior acontecer. E, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, alimenta dele, cuida dele, como Cristo faz com a igreja. Como Cristo ama o corpo de Cristo, que é a igreja. Que cuida, que alimenta, que traz o refrigério, que traz o carinho. Que traz a salvação. Outro versículo. Portanto, cada um de vocês também ama a sua mulher como você mesmo. E a mulher trate o seu marido com respeito. Olha, esse verso é muito bacana, né? Diz que a mulher tem que tratar o marido com respeito. O que é falta de respeito com a outra pessoa? O que para o seu marido é falta de respeito? Não faça isso. Você precisa respeitá-lo. E ele precisa amar você com muito zelo. Como se ele amasse a si mesmo. Então, você já repara já que, se você for solteiro e estiver procurando uma pessoa para se casar, para viver o resto dessa vida, para ser seu companheiro, você já vai olhando já como que ele se trata. Como que ele faz com ele. Porque dessa maneira que ele se ama, é a maneira que ele vai amar você. Presta atenção nisso. Olha o que diz esse versículo aqui. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se uma cair, o amigo pode ajudá-lo a se levantar. Mas pobre do homem que cai. E não tem com quem ajude a se levantar. E se dois não mirem juntos, vão se manter aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido. Mas dois conseguem se defender. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Tanta sabedoria nesses versos. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Aqui está falando sobre o poder da unidade entre duas pessoas. Entre duas pessoas e Deus. Porque esse é o cordão de três dobras. Duas pessoas podem conseguir a prosperidade. Podem conseguir conquistar muitas coisas. E Deus, ele se agrada. Ele se agrada dessa união. Só são muitos versículos. Eu vou ler alguns. A gente não dá conta de todos eles. Eu já estou terminando. Você fez disparar o meu coração. Minha irmã, minha noiva. Faz disparar o meu coração com um simples olhar. Com uma simples joia dos seus colares. Se você ler o livro de Cânticos, ele é um livro muito romântico. Lá fala até sobre o sexo entre um casal. E esse versículo fala sobre o coração apaixonado, sobre o coração disparado, sobre o olhar, sobre aquela sedução que envolve a paquera, que envolve a paixão, que envolve o amor. E por último, eu vou ler esse versículo que fala assim. Também é um versículo muito usado nos votos das cerimônias, dos casamentos entre marido e mulher. Põe-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte. E o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Nem muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Que poesia, que coisa linda. Tá falando aqui que o outro, seja o homem, ou seja o homem para a mulher, a mulher para o homem, precisa ser como um selo no coração. Um selo que a carta, quando ela é enviada, é pra ela enviar uma mensagem. E quando ele tem um selo, ele mostra de onde veio aquela carta, aquela mensagem. O seu cônjuge, ele precisa ser como um selo no seu coração. As pessoas vão olhar pra você, mesmo que você esteja sozinho, mas as pessoas vão ver que você está acompanhada, que você tem alguém na sua vida, que você reflete essa outra pessoa. Sobre o braço também, pois o amor é forte. As pessoas vão ver que você é amado, que você é amado por alguém. Nesse verso, nesses versos aqui também fala sobre o seu homem, como ele é prejudicial, como ele atrapalha. E fala sobre as brasas ardentes, como labaredas do Senhor é o amor. E fala que nem muitas águas poderiam apagar esse amor. Nós sabemos da força das águas, das correntes das águas, mas quem ama de verdade não consegue apagar esse amor. Os rios não conseguem afogá-lo, nem levá-los com correnteza. Se você oferecesse todas as riquezas da sua casa pra adquirir esse amor, você seria desprezado. Porque quem encontra um verdadeiro amor, não quer largar esse amor de jeito nenhum. O amor que faz você se sentir amado e o amor que você derrama sobre essa outra pessoa, sobre o outro. Então, esses são alguns versículos que falam sobre amor entre casais. Eu não estou falando do amor em geral, o amor que você tem pelas pessoas, pelos bichinhos, pelas plantas, pela natureza, pelo universo. Não, estou falando sobre amor entre casais. Eu vou deixar no final desse vídeo, bem no final, você pode acompanhar todos os versículos que nós citamos aqui. Você pode buscar quantos você quiser na Bíblia. Pesquisar, ler a Bíblia e consultar os versículos mais incríveis que falam sobre isso. Sempre dou dicas aqui. Escrevam esses versos. Mandem esses versos como recados pra alguém. Coloquem espalhados pela sua casa. Leia todos os dias, tenha contato, medite na Palavra de Deus e seja abençoado. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha um amor, espero que você encontre esse amor. E no próximo vídeo, eu espero você aqui também no canal, tá bom? Um beijo, curta, se inscreva, compartilhe, acione sininho. E no próximo vídeo, eu vou deixar o próximo vídeo.